Por que é que alguns setores não devem ser privatizados? Eu vou me pegar aqui na questão da Eletrobras. Por quê? Porque a Eletrobras, uma usina hidroelétrica, ela não é uma fábrica de quilowat-hora como é uma térmica ou uma eólica. Quem já passou perto de uma fazenda eólica não gostaria de morar ali. Muita gente gosta de morar perto dos lagos das hidroelétricas. As usinas hidroelétricas não deveriam ser tratadas como competidoras, como térmicas. No Brasil a gente fez isso. Nós adotamos um modelo mercantil no Brasil que é bizarro. É bizarro. As pessoas não sabem. As usinas brasileiras, elas não vendem a sua geração. Vocês sabem disso? Se você viesse para o Brasil construir uma térmica, você faliria. Por quê? Porque na maioria do tempo você tem mais água. Como é que você ia vender energia? Então, na realidade, nós criamos uma coisa mimetizada, uma imitação do sistema inglês que criou um certificado de energia para que você pudesse fazer competição. Repare, o mercantilismo é válido na energia. Na Inglaterra, começa o dia, de meia em meia hora o operador diz assim, quem é que tem energia por 50 libras por megawatt-hora? Você tem? Não tem? Desliga a usina. No Brasil não é assim. Nunca foi assim. O setor elétrico brasileiro, ele já é privado. Você sabe qual foi o aumento de energia elétrica no setor industrial? 134% acima da inflação. Sabe qual foi no residencial? 55% acima da inflação. Em que período? 95% em 2016. Então, eu pergunto assim, agora, isso aconteceu para todos? Não, não aconteceu para todos. Uma das coisas que se cita muito, e eu vou criticar muito aqui, é essa medida provisória 579 que cotizou as usinas. Mas ela não foi o primeiro tiro no pé. A fragilização da Eletrobras já vem de longo tempo. Em 2003, não sei se você se lembra, o racionamento nos colocou a nossa carga por volta de 15% abaixo. Caiu 20% e depois subiu um pouquinho e ficou 15% abaixo. Adivinha o que o governo fez? Descontratou a Eletrobras. O que significa descontratar? Ela parou de gerar? Não. Ela continuou gerando. Por quanto é que ela vende energia? Quatro reais. Quem se aproveitou? O mercado livre. Por incrível que pareça, para você dizer que essa ideologia não funciona no Brasil, quem implantou o sistema de mercado livre no Brasil foi o governo Lula. E é exatamente igual ao governo Fernando Henrique. E aí está muita da fragilidade da Eletrobras. Eu gostaria de discutir a privatização da Eletrobras dentro desse enfoque. O que nós fizemos para que chegasse a esse ponto?